O que é o Acampamento Farroupilha? Não o Grêmio, ele, sagrou-se campeão. Me conta essa história aí, Pimenta. Não, nós disputamos agora a modalidade vaquiano, acima de 70 anos, né? E eu tive a felicidade de sair campeão dessa modalidade agora há pouco tempo aqui, há uns 20 minutos atrás aqui no rodeio, né? Então tiramos o primeiro lugar de disputa vaquiano, que é acima de 70 anos. Quer dizer então que o tricolor, o tímico, manda bem no campo e aqui no acampamento também muito bem representado? Aqui no laço a gente procura fazer bem também, para condizer com o nome que nós carregamos no peito e nas costas aqui, o tricolor dos pampas, né? Tá certo, muito obrigado, parabéns. Muito obrigado de vocês aí e um abraço para o Rio Grande inteiro, para o Brasil, para onde alcançar a nossa emissora, um abraço de um gremista aqui, tradicionalista dos quatro costados aqui, para todo o pessoal do interior aí. Teve a tradição, o acampamento Farroupilha, a cultura do Rio Grande para o mundo todo ver.